Agora, notícia boa para a área de saúde na região de Catanduva. As unidades básicas de saúde estão testando um projeto piloto do governo do estado que tem como objetivo acelerar o atendimento dermatológico. Hoje, a fila de espera é de 1.800 pacientes. A dona Hilda ficou preocupada quando apareceu um machucado estranho na perna. Parecia que tinha uma lesão na pele. Foi quase um mês esperando atendimento na unidade básica de saúde do centro de Catanduva. Tinha que nem uma azeitona na minha perna. Depois eu fui colocando pomadinha e caiu. Agora não tem mais nada. A senhora ficou preocupada? Fiquei. A consulta foi um pouco diferente porque o clínico geral fez o atendimento e passou todas as informações e até fotos da ferida para médicos especialistas do Hospital Albert Einstein na capital. Isso tudo através de um aplicativo específico, o Teledermato. Esse programa faz parte do Multissaúde, um projeto piloto do governo estadual que tem como objetivo acelerar o atendimento nos municípios do interior que não contam com todas as especialidades médicas. Uma fase 1, que é a fase experimental, que possibilita aos médicos de unidades básicas de saúde das UBSs utilizar um aplicativo para coleta de imagens, de alterações na pele dos pacientes e enviá-las a dermatologistas. Inicialmente, esta operação está sendo feita com o Hospital Albert Einstein, parceiro do governo do estado de São Paulo, em várias iniciativas. Os médicos do Hospital de São Paulo enviam o laudo em até sete dias com sugestões de diagnóstico e também de tratamento. Casos mais graves têm a requisição para biópsia e se for constatado câncer de pele, o paciente é encaminhado diretamente para o tratamento especializado. Eles têm toda uma expertise nessa área de captação de imagem, de telemedicina, de diagnóstico. E para nós, assim, é um avanço ter uma equipe tão capacitada e dando suporte para os médicos da Unidade Básica de Saúde, porque eles não possuem o dermatologista. Há especialidade nos municípios, né? Então, contam com essa facilidade. O projeto piloto está sendo testado em seis cidades da região de Catanduva. Isso porque a fila de espera para atendimento dermatológico, por exemplo, chega a quase 1.800 pacientes. Levaria, em média, seis meses para cada um deles conseguir agendar uma consulta. Além disso, existe uma outra preocupação, que é com relação ao melanoma, um tipo de câncer de pele muito grave e que, para ser tratado, precisa de diagnóstico rápido. O programa Multissaúde tem dado certo e diminuído a fila de espera no caso da dermatologia. Por isso, a previsão é que todas as 19 cidades da região de Catanduva também tenham um projeto instalado até o final do mês de maio. Então, vamos lá.